Sejam bem-vindos a mais um podcast Passeio Guiado. O conteúdo é esse que eu solto todas as terças-feiras às 10 horas da manhã em formato de podcast que você pode ouvir pelo seu celular, pelo seu computador, por onde você quiser e depois ele é replicado nas minhas outras mídias sociais e aí você pode ouvir também no Instagram, Facebook, no YouTube, beleza? Bom, então nós chegamos, se eu não me engano, às 50 edições do podcast Passeio Guiado. São 50 capítulos inéditos, todos eles onde eu consigo ajudar você a passear com o seu cachorro e enquanto você está passeando, aprender um pouquinho sobre como melhorar o passeio com ele. Segura aí só um pouquinho, deixa eu passar nessa zona aqui. Bom, e no podcast Passeio Guiado de hoje, eu vim perguntar uma coisa para vocês, na verdade. Vamos ver o que sai desse conteúdo aqui, né? O que você acha que os cachorros, ao se verem, eles falam, eles conversam entre eles? E por que eu estou fazendo essa pergunta, né? O que você acha? E aí eu tenho certeza que aí na sua cabeça já está andando, né? Ah, eles são amiguinhos, ah, eles são não sei o que, olha, eles são não sei o que lá. E eu acabei de ver um vídeo no meu Facebook que eu acredito muito, né? Que seja a maior realidade, né? Onde dois cães, em passeio, um de um lado e outro do outro lado da rua, um cachorro se cruzando, se hostilizam. Na verdade, uma legenda dos dois cães conversando, né? E não tem conversa nenhuma, né? É um processo totalmente hostil. Um cachorro hostilizando o outro. Onde eles se cruzam, né? E antes de se cruzar, eles já vêm se xingando. É, quem é você aí? É, qual é o seu nome? É, aí o outro. Vai se lascar! E real, gente, pra mim, eu acredito muito que esse é a forma que os cães acabam se comunicando. Principalmente esses cães reativos. Ou cães que não se dão bem uns com os outros, né? Ou cães que se testam, né? Ou cães que se hostilizam, diria eu. E eu acredito muito que seja isso, né? Eu não sei, a gente não pode dizer o que é ou como que é. Mas a gente pode dizer o porquê que isso acontece. E o porquê que isso acontece. Basicamente, todo o processo de isso acontecer está ligado no processo educacional, mas do dono, do tutor, do pai, da mãe do cachorro. E não simplesmente do cão, né? É, é muito jogado uma responsabilidade em cima do cão, onde ele tem que aprender e ele tem que se virar e ele tem que ter o dom, né, basicamente, de viver em sociedade, sendo que ele não é, sendo que ele não passa por um processo de aprendizagem. Por que que eu estou querendo, por que que eu estou falando sobre isso? Esse problema que a gente tem, que, na verdade, que 99% das pessoas têm com seus cães, ele não está ligado ao cão. Ele está ligado, sim, a quem está com o cão. As pessoas que têm cães hoje, 1% delas têm a capacidade de estudar, de entender e de tentar se relacionar melhor com aquele indivíduo, né? As pessoas não conseguem, a grande verdade é que a relação entre homens, humanos, não é normal e não é clara. Quantas pessoas e quantos processos a gente não perde, ou a gente não desenvolve, ou a gente não evolui por uma falta de comunicação, ou uma comunicação estreita, ou uma comunicação errada. E quando isso acontece com os cães, ainda é pior. Por que? Se comunicar com uma pessoa é muito mais fácil, por mais que ainda seja difícil, mas é fácil. Ela entende o que você está falando, ela entende quando você está brava, ela entende quando você não está. Ela sabe o que você está fazendo, o que você deixou de fazer. Quando você passa esse processo para o cachorro, ele é completamente perdido, ele não entende nada. Ele não passa por um processo de aprendizado. E aí vamos voltar lá ao que eu estava falando anteriormente. Ele cai num mundo onde ele é enfiado a conviver com pessoas de diversas formas de lidar, né? De diversos jeitos e de diversas formas de lidar com ele. E ele tem que se virar, ele tem que aprender. Se a gente for fazer uma analogia e trazer isso para crianças, as crianças, desde cedo, elas aprendem esse tipo de convivência. Elas não são simplesmente jogadas lá e elas aprendem na raça, na fúria, na fome, na coragem. Não é assim que acontece com elas. A gente bota na escola, desde pequenininho, tem um processo de aprendizado, tem um processo de estimulação, tem todas as fases, né? Período sensível, período educacional, período de ensino e assim vai indo. E por que com os cães é diferente? Por que com os cães a gente simplesmente pega uma coleira, bota uma coleira, seja ela XYZ, W, com a saída na frente, com a saída atrás, com a saída do lado. Enfia a coleira no cachorro e fala, vamos passear. E você quer que aquilo funcione, que aquilo dê certo, que aquilo seja bom para você e para ele. Não vai ser. Não teve processo de aprendizado. Uma criança antes de andar, ela aprende a ficar de pé. Depois, ela cai muitas vezes, né? Ela engatinha, fica de pé e ela cai. E quando ela cai, ela aprende a se equilibrar. E quando ela se equilibra, ela começa a dar pequenos passos, curtos, onde ela possa se apoiar. Mas curtos. Até que ela comece a andar. De andar, ela começa a correr. E ela vai ganhando um pouquinho de maturidade, de entendimento. E vai acelerando os passinhos e assim sucessivamente. Com os cães, o processo é diferente. Logo, eles já chegam para a gente andando, já chegam para a gente pulando, já chegam para a gente correndo. Mas a gente não ensina a eles como que eles devem andar, como que eles devem pular, em quem que eles devem pular, por que que eles devem pular. A gente simplesmente acredita que eles devem saber. E a grande maioria das pessoas sofre. Como eu já disse, 99%, né? Na semana do comportamento canino, eu falo 95%. 99%, 1% da população não sofre com o seu cachorro. 99% sofre. Em algum comportamento. Em algum comportamento, se você pensar bem, você pode melhorar com o seu cachorro aí. Você, que está naquela margem do 1% que não sofre. Se você pensar no fundo, no fundo, tem alguma coisa que você pode melhorar. Tem alguma coisa que pode melhorar no seu cachorro, não tem? Pensa lá. Eu sei que tem. Sempre tem. Eu sempre tenho. Adestradores fodas sempre têm. Pessoas que trabalham com isso sempre têm o que melhorar. Não vamos ser egoístas e falar que não. Vamos falar a verdade. Todo mundo tem onde melhorar. Tem tudo, né? E o mais legal disso é que quanto mais a gente sabe, mais a gente descobre que a gente não sabe nada. O mais legal disso é que quanto mais a gente aprende, mais a gente quer aprender. E uma das principais coisas que a gente pode passar para os nossos cães é isso. Ensinar eles a aprender. E uma coisa, que foi até uma das coisas que eu citei na nossa última aula, na aula de agosto, com os alunos do Manual do Cão Ideal, que foi... Alunos, vocês estão no processo de ensino, de ensinar os cães a fazerem as coisas. Parem de querer roubar por ele. E quando eu digo roubar por ele, é o seguinte. A gente... Vamos lá. Você vai ensinar o seu cachorro a passear, a andar junto. Por que você encurta a guia? Se liga nisso que eu estou falando agora. Por que você encurta a guia? Sendo que você vai querer que ele passe por um processo de ensino, para que ele ande ao seu lado. E se você encurta a guia, você rouba para ele. Você rouba por ele. Para que aí ele ande ao seu lado. Não porque ele aprendeu, ou não porque você está ensinando, ou não porque você quer que ele aprenda. E sim, porque você prefere acelerar o processo e roubar. E aí o que você faz? Você encurta a guia. Para que ele sim ande ao seu lado. E não para que ele ande ao seu lado no forçamento, digamos assim. E não para que ele ande ao seu lado porque ele quer andar ao seu lado. Porque é recompensador andar ao seu lado. Uma das coisas que a gente precisa focar no nosso cachorro é ensino, que é o que eu falo. Educação, ensino. Mas deixar o cão disponível a aprender. E não sempre, sempre forçar ele a aprender. Deixar ele apresentar os comportamentos. no processo de passeio. Deixar ele apresentar o comportamento. Óbvio. Se ele apresentar um comportamento inadequado, de puxar, é porque ele não teve um ensino prévio. E aí você precisa voltar para trás. Dar alguns pulos para trás. Deixa o cachorro se dedicar por ele. Você sabe o processo de ensino. Você colocou o processo de ensino. Se você não colocou, para, volta. Tenha a humildade de andar a casa para trás. Isso não é perder. Isso é ganhar. Se você tem essa humildade de falar, opa, peraí. Tem alguma coisa errada. Deixa eu voltar um pouquinho e ver aonde que eu errei. E acertar. Deixa eu ver o que eu estou fazendo de errado que o meu cachorro não está aprendendo e que está me dando esse trabalho. E aí você volta. Você mostra para o seu cão que você pode voltar e que não tem nada de errado com isso. Que ele pode voltar enquanto ele vai aprendendo de novo. Você vai moldando e marcando os acertos. Então, uma coisa que é bem clara é para de tentar fazer uma coisa que está dando errado. Principalmente se você não tem um passo a passo. Se você tem um passo a passo e você está fazendo algo que não está bom para você ou que não está bom para o seu cachorro, volta uma casa. Se você não tem um passo a passo, procure um passo a passo. Gente, posto conteúdo aqui ajudando vocês gratuitamente. Possibilitando conhecimento meu para vocês gratuitamente. Mas isso só pode acontecer e isso só acontece porque eu tenho os alunos que me pagam e que pagam a minha estrutura. Então, graças a eles vocês podem ter esse conteúdo gratuito. Se eu não tivesse eles, vocês não teriam esses conteúdos gratuitos. Entenda que é como se fosse um processo Robin Hood. eu tiro de uma e compartilho com todos. Mas a grande verdade é que não é que eu tiro, eu dou um pedaço deles para vocês. Mas eles sim têm o grande, grosso pedaço. Têm o banquete. Vocês acabam ficando com o resto. E se viver de resto para vocês ainda está tudo bem? Eu entendo que está tudo bem com o cachorro de vocês também. Viver sempre no resto. Sempre na rebarba. Sempre no pinga-pinga. Sempre no macaco pulando de galho em galho. Vou tirar um pouquinho daqui, um pouquinho dali, um pouquinho dali. E sabe o que vai acontecer? Nada. O prejudicado dessa história é o seu cão. Que eu tenho certeza que você não escolheu ter ele para ele ser do jeito que ele é. Para ele não trazer as alegrias que os meus cães me trazem. E que os cães dos alunos do Mano do Cão Ideal trazem para eles. Eu postei no meu Instagram outro dia um negócio lá de lavar a pata, né? E uma das meninas escreveu teve mais de 70, 80 comentários e um dos comentários me chamou muito a ascensão que era nossa, eu queria tanto poder fazer isso e aí eu falei e a menina se meio se lamentando e eu falei nossa mas e aí como você vive assim? Eu não vivo eu não vivo o meu cachorro é sempre assim ele não sai de casa porque se ele sair eu não consigo voltar a lavar as patas eu não deixo ele sair porque ele dorme em cima da cama e eu não quero que ele suje as patas para não sujar a minha cama e é isso como que a pessoa vive assim? Ela escolheu viver assim ela podia ter ela podia ter feito ela pode fazer coisas para mudar mas não ela escolheu e ela aceita isso e aquele cachorro vive num ciclo vocês já ouviram a história da minha mãe, né? 17 anos limpando xixi-cocô no lugar errado 17 anos e pensa que isso há sei lá 25 anos atrás cara não tinha Instagram o Youtube não é o que é hoje o Facebook acho que nem existia Orkut então acho que estava nem na época do Orkut conteúdo não tinha e se estivesse você ia preferir ficar 17 anos limpando xixi igual ela ou você ia preferir resolver existe sempre dois caminhos você vai querer ficar 17 anos passeando com seu cachorro no caos ou você vai querer resolver se você quiser resolver eu estou aqui para te ajudar eu estou aqui para colocar o meu passo a passo todo à disposição para você para que você possa aplicar e ver o quanto é prazeroso e descobrir um pouquinho do que os meus alunos sentem um pouquinho do que eles sabem um pouquinho do que eles postam compartilham com todas as pessoas o quanto é prazeroso ter um cão educado o quanto é prazeroso 16h22 da tarde você sair passear com seu cachorro ele não te puxar ele não tentar agredir outros cães ele andar do seu lado ele ser o cachorro que você sempre sonhou é isso que está acontecendo aqui comigo nesse exato momento e se eu perguntar para você você queria isso eu tenho quase certeza absoluta que você vai falar que sim e se você falar que não você está sendo egoísta então não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje se você quiser me ajuda nesse exato momento me manda um direct as turmas do Manual do Cão Ideal elas não fecham mais elas ficam sempre abertas você pode entrar na hora que você quiser para resolver esse ou qualquer outro problema no seu cachorro com você eu fico por aqui e a gente se ouve no próximo podcast passeio guiado eu fui tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri